Prazer ao plenário, informação de maior relevância. Senador Randolfo. Acaba de falecer Rita Lee, rainha do rock brasileiro. Eu acho que o México merece todos nós, todas as homenagens. Uma das maiores personalidades do nosso país, personalidade da música brasileira. Poderia dizer, fundadora do rock nacional. Então, em função disso, eu queria pedir que V. Exª concedesse por essa comissão um minuto de silêncio, uma homenagem mais do que devida à nossa querida e eterna Rita Lee. Eu acho que a justa homenagem e nós vamos prestar um minuto de silêncio à Rita Lee. O senhor disse que me daria um minuto, senhor presidente. E a homenagem desse parlamento. 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 Obrigado.